A CIDADE NO BRASIL Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Que um traidor me faça esse favor É infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E é infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E é infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E é infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar e é infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar e é infiel E aí pessoal ligado no Cifra Club Eu sou o Leo Aymar E hoje eu vou ensinar a versão completa Da música Infiel, da Marília Mendonça E vou usar esse violão aqui Que é o Eagle MN860 Bom, na introdução tem um solo Que eu vou ensinar no final da aula No meio da música e no final também tem um solo Mas todos são baseados no primeiro Então eu vou ensinar tudo junto Pra tocar a música inteira Nós vamos usar esses acordes aqui Vamos começar dando uma olhada no começo da música Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar O ritmo é esse aqui Bom, pra tocar pra baixo A gente vai usar os dedos Indicador, médio e anelar Desse jeito E pra tocar pra cima A parte de trás do polegar Eu vou dividir o ritmo em duas partes Na primeira parte A gente vai montar o A menor E vai tocar uma pra baixo Mirando aqui nas cordas mais graves Que são essas de cima Depois tem duas batidas pra cima E agora a gente vai mirar nas mais agudas Que são as primeiras Na segunda parte A gente toca quatro batidas alternadas Começando com uma pra baixo Detalhe Quando a gente tocar pra baixo A gente mira no grave Quando tocar pra cima Mira no agudo Igual eu mostrei na primeira parte O ritmo fica assim então Esse é o ritmo que a gente vai usar Pra tocar a música inteira O que vai variar É o número de vezes Que ele vai ser tocado em cada acorde Na introdução, por exemplo A gente toca o ritmo duas vezes No Lá menor E no Mi menor No Ré maior a gente toca uma vez só E no Lá maior A gente toca só uma batida pra baixo E faz uma pausa Pra começar a primeira parte Desse jeito Bom, essa é a base da introdução Logo depois disso começa a primeira parte E nela o ritmo também é o mesmo Tem acorde que a gente toca o ritmo uma vez E tem acorde que a gente toca duas vezes É só ficar ligado na cifra que não tem erro Dá pra saber a hora certinha de mudar de acorde O detalhe importante da primeira parte É a pausa que a gente faz depois do Mi menor Que tem no final da primeira estrofe Eu vou tocar uma vez a sequência de acordes Da primeira estrofe, da primeira parte Pra gente seguir aqui com as setinhas E ver esse lance da pausa Você viu que no último acorde A gente toca o ritmo uma vez Que é o Mi menor E depois toca uma batida seca pra baixo Desse jeito Repara que depois da batida Eu encosto a mão direita aqui Pra cortar o som Esse é o detalhe da primeira parte E no pré-refrão também tem algumas pausas Do mesmo jeito Então pra ficar mais prático Eu escrevi pausa na cifra Pra gente saber a hora certinha De fazer essas pausas No pré-refrão os acordes são os mesmos E o ritmo também Só ficar ligado aqui nas pausas Como eu falei Eu indiquei na cifra A hora de fazer essas pausas Então é só ficar ligado E no último acorde Antes do refrão O dó maior A gente vai tocar o ritmo uma vez Depois vai tocar quatro batidas pra baixo Pra preparar o refrão Olha só Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho Se sabia de tudo Se vir a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar Que um traidor Me faça esse favor No refrão não tem nenhuma novidade É só ficar ligado na cifra Pra saber a hora certa De mudar de acorde E nas pausas Vai ficar assim Corria é infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E é, e é, e é É infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Depois do refrão a gente volta no pré-refrão E repete a música E a gente vai terminar com o refrão Não muda praticamente nada Só no finalzinho Nos dois últimos acordes da música A gente vai parar o ritmo E vai tocar uma vez pra baixo em cada um Olha só como que vai ficar o final O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Nessa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E é, é infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E é, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar E é, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar E é, 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 infiel Agora vamos dar uma olhada no solo da introdução Que na verdade acontece também no meio da música e no final A diferença é que ele vai ficando cada vez menor Ou seja, aprendendo da introdução a gente já aprende automaticamente os outros Vamos lá, na introdução a gente vai tocar assim Eu vou tocar o solo uma vez devagar e logo depois eu vou mostrar por partes Bom, esse é o solo da introdução Eu vou dividir a explicação em duas partes A primeira é assim Bom, a primeira coisa é entender como a gente vai usar a mão direita A gente vai alternar os dedos indicador e médio para tocar E na hora do dueto, quando a gente toca duas cordas ao mesmo tempo A gente vai usar o indicador aqui na corda Ré E o anelar na corda Si Bom, vamos lá então O primeiro toque já é um hammer on A gente bate o dedo da mão esquerda sem tocar de novo com a mão direita Aí tem um slide que já é emendado com esse primeiro hammer on E vem até a quinta casa aqui da corda Si Depois tem um toque na corda Sol com um vibrato Para fazer esse vibrato a gente vai mexer a mão aqui nos dois sentidos Então esse comecinho fica assim Aí entra a sequência de notas em dueto Primeiro a gente posiciona a mão esquerda aqui Desse jeito E vai começar com um slide Depois tem mais um toque nas duas cordas ao mesmo tempo Aí a gente muda aqui para a sétima casa Os dois dedos na sétima casa Toca uma vez Depois volta para a posição do começo E toca de novo Aí tem um toque com um hammer on Nas duas cordas ao mesmo tempo Aqui com o dedo 3 e com o dedo 4 Esse trechinho fica assim Depois a gente vai tocar mais uma vez na primeira posição aqui E termina com um toque nas duas cordas aqui na quinta casa Agora a segunda parte A segunda parte começa igual à primeira Aí a gente segue com um toque aqui na décima casa Que termina com um slide até a sétima Aí tem mais um toque na sétima Aí a gente arrasta o dedo 4 aqui para a terceira casa da corda C E toca uma vez E para terminar Um hammer on Na corda Sol Seguido de um slide E por último A gente vai fazer um pull off Com um slide O primeiro é o slide E depois o pull off Para fazer o pull off A gente vai puxar a corda aqui com a mão esquerda Sem tocar de novo com a mão direita Só que começa com um slide E para terminar Um toque na corda Sol Aqui na quarta casa Bom, agora é só juntar as duas partes Que a gente toca o solo da introdução Igual eu mostrei no começo da explicação Agora eu só vou tocar os próximos solos Para a gente seguir com a tab Já que eles são praticamente iguais O que tem no meio da música é assim A diferença é que ele não tem o finalzinho Com o slide e o pull off Só isso E no final da música o solo é só a metade Ou seja A gente só toca a primeira parte Então é isso Agora é só treinar E para assistir mais videoaulas E aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida Deixe um comentário aqui Beleza? Valeu E até a próxima E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar E é infiel